Música O Parlamento Nacional aprova o subsídio Pesca Marinha para o Acordo Timor-Leste e a Organização Mundial do Comércio. Lhe disse reunião plenária extraordinária, o Parlamento Nacional aprova o propósito de subsídio com a Pesca Marinha para o Acordo Timor-Leste e a Organização Mundial do Comércio. O voto a favor Limano-Resen Lima contra zero, não abstenção zero. Antes da aprovação, o vice-primeiro-ministro, o ministro-corneador do Assunto Econômico, o ministro do Turismo no Ambiente, Francisco Albuadilai-Rateten, mas que o Parlamento Nacional aprova o ONU, mas que se dá o que ele implementa, também precisa retentar a ratificação sem membro do OMK. A Pesca Marinha para o Acordo Timor-Leste e a Organização Mundial do Comércio Timor-Leste e a Organização Mundial do Comércio Timor-Leste e a Organização Mundial do Comércio. A Pesca Marinha para o Zapali do Comércio Timor-Leste e o Conhecato Marinha para o Acordo de Comércio Timor-Leste e o Acordo de Comércio, A representante povo do seu governo, o que não faz o esforço que cumpre o requisito de ser, não é? O que não é? O povo Timor-Leste, devem ser benefícios do OMK. O povo, o povo, o povo, o nosso nação. Agora, no Timor-Leste, é uma barra que acontece em pescas para as espécies e que não é raro a torreta no Timor-Leste. E o movimento barra que não é raro com a batatação das espécies marinhas continua a forçar a informação para as espécies marinhas e continua menos. A partir da ratificação, antes de ir se esforçar, se procurar, o ensapurar a tu defender, a tu buscar maneras ou ensapurar a tu haré pescas de legais ou legais se vai continuar a fazer. E aí, agora, a tua mãe, a tua mãe, que não é raro. Antes, Timor-Leste oficialmente se é membro pleno da Organização Mundial Comércio e a lorongron residencial em Fulano Fevereiro de Nangne e a âmbito Conferência Interministerial Bedala San Resintolo, Nebehalau e a Centro Exposição Nacional Abu Dhabi. Luciana Amaral, Dilma Sujeti, ZMN.